Tô chegando agora no balanço bem campeiro Ando louco de faceiro, coração matando a pau Tô voltando fogo, tô fazendo um entrebeiro Nesse som bem brasileiro, com soltaque regional Vou sair no braço, dar um tapa na tristeza Pois a vida é uma beleza quando a gente leva pé Vou cair na água, nada conta correnteza Pois eu sei que com certeza meu balanço vai dar pé Eu tô chutando balde, eu tô dando rasteira Por mim que vi a mesa, bota lenha na fogueira Eu tô chutando balde, eu tô dando rasteira Por mim que vi a mesa, bota lenha na fogueira Tô fazendo festa, dando banho de alegria E era tudo que eu queria, pôr o povo pra dançar Vou entrar de sola pra fazer uma folia Eu já cansei de judiaria e tô voltando pra quebrar Eu sou desse jeito meio louco e bagunceiro Quando subo no coqueiro, quero mais é com a biju E onde a gaita toca, esse toque galponeiro Eu até casgo dinheiro pra fazer um sururu Eu tô chutando balde, eu tô dando rasteira Por mim que vi a mesa, bota lenha na fogueira Eu tô chutando balde, eu tô dando rasteira Por mim que vi a mesa, bota lenha na fogueira Tô fazendo festa, dando banho de alegria E era tudo que eu queria, pôr o povo pra dançar Vou entrar de sola pra fazer uma folia Eu já cansei de judiaria e tô voltando pra quebrar Eu sou desse jeito meio louco e bagunceiro Quando subo no coqueiro, quero mais é com a biju E onde a gaita toca, esse toque galponeiro Eu até casgo dinheiro pra fazer um sururu Eu tô chutando balde, eu tô dando rasteira Por mim que vi a mesa, bota lenha na fogueira Eu tô chutando balde, eu tô dando rasteira Por mim que vi a mesa, bota lenha na fogueira Boa noite, portão! Boa noite!